A vira-lata Laís cortou o coração de muita gente com essa carinha de tristeza por não ter sido adotada. Depois da imagem que rodou a internet, ela finalmente conseguiu uma família. Mas muitos outros cães, principalmente sem raça definida, continuam esperando o dia de sorte. Essas cenas de cachorros tristes por não conseguirem adotantes são muito comuns aqui em Goiânia, nesse local onde eu estou, que é o centro de zoonoses. Muitos animais aqui participam de feira e retornam tristes porque também não foram adotados. As veterinárias aqui do local fazem de tudo para que eles tenham uma vida melhor, mas nada substitui a adoção. Por isso, para quem pensa em comprar um bichinho agora no final do ano, está aqui uma ótima opção de fazer um deles feliz. Apolo, vem cá, vem lindão. Esse exemplo aqui é o Apolo, super dócil, adora um carinho. Já está aqui há bastante tempo à procura de alguém para estar sempre fazendo um chamego nele assim. A doutora Rafaela, junto de outras veterinárias, faz um trabalho belíssimo no centro de zoonoses de Goiânia para salvar os animais que chegam enviados em apreensões da polícia por maus tratos. Outras equipes de agentes de saúde, por exemplo, que encontram os bichinhos abandonados em casas fechadas porque os donos morreram e várias outras situações. Agora, ela tenta encontrar adotantes para eles. A gente está com todo tipo de porte, de grande a médio e pequeno, machos, fêmeas, todos castrados, vacinados, vermifugados e todos dóceis, esperando uma casa com amor. Para conquistar o coração dos adotantes, um ensaio fotográfico foi feito com a ajuda da ONG Vira e Mexe Vira Lata. Em meio a gorrinhos de Natal, bolas, os bichinhos esperam ganhar de presente um lar. E para quem mora em apartamento e acha que só pode adotar os pequenos, a doutora Rafaela diz que tem cães maiores que se adaptam muito bem. Os cachorros adultos, principalmente os pretinhos, né? Muita dificuldade para serem adotados. Sim, tem até pesquisa que diz que cão preto tem uma dificuldade maior. Então, a gente tem muitos cães pretos. Adultos, então, eu acho que as pessoas ficam com receio por serem adultos. Mas o adulto, a meu ver, é muito mais fácil. Porque a gente tenta fazer a triagem, né? Com base no perfil da pessoa, no perfil do cão. Então, adulto, eu consigo responder. E a gente já sabe o tamanho que ele vai ficar. Eu já sei o perfil do cão, se ele é mais quieto, se ele é mais agitado, né? Se ele gosta muito de exercício ou não. Um filhote, a gente fica, né? É uma surpresa. Entre cães pretinhos, caramelos, pintadinhos, médios, pequenos e grandes, três em especial, a doutora Rafaela gostaria muito que fossem adotados logo. Estão há muito tempo esperando. Eles foram retirados das baias para serem vistos melhor. É o Rottweiler Lampião, encontrado em casa sozinho e sem comida depois que o dono morreu. O Bolt, um pitbull dócil que precisa de cuidados especiais porque tem alergia alimentar. E a Negona, que nem parece que tem três patinhas. A ativa, linda, foi recuperada depois de chegar com fratura. Veio também de uma ação da justiça. Para adotar qualquer um dos mais de 30 animais, é só entrar na página Adote CCZ Jim ou mandar mensagem no WhatsApp do Centro de Zoonoses, que é o 3524-3129. Ah, aqui não recolhe animais abandonados. Por isso, a campanha é feita exclusivamente para achar uma família para os que estão no local. Aqui a gente não para, o trabalho é de domingo a domingo, das 8 às 17, pode vir, só fazer uma triagem, preencher uma ficha e levar o animal para gostar. Vai ser bem feliz, né? Vai sim, se Deus quiser. Vai sim, se Deus quiser.